A equipa B do Vitória realizou esta quinta-feira o seu primeiro treino da época. A inclusão do avançado Tiago Almeida, que na última temporada representou o Pinhal Neuvense, foi a principal novidade do treino realizado no Complexo da Unidade. O jogador vai realizar um curto período de experiência em Guimarães, de modo a ser avaliado pelo treinador Luís Filipe. Se agradar, pode reforçar a equipa B do Vitória. O avançado Braima Baldé foi outra novidade na tarde desta quinta-feira. O futebolista representou o Juvenis do Vitória na época que terminou e também participou no treino da equipa que vai competir esta época na Liga de Honra.